Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui, ó. A nossa brusinha ciganinha. Olha só que linda que é essa peça. É rapidinho e veste muito bem. Fica lindo, gente! Com uma sainha mesmo, fica um charme! Olha só que linda que é a nossa peça. E é rapidinho, gente. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, gente! Vamos fazer a nossa blusa ciganinha, então. Bora lá! A nossa blusinha ciganinha. A gente vai precisar de malha, tá? Aqui eu tô usando um PV, tá? Você pode tá usando outro tipo de malha, outro tipo de tecido, né? Desde que ela tenha uma certa elasticidade, né? Porque a nossa blusinha não tem botão, então ela tem que lacear, né? E malha leste, tá? A gente tá usando. Esse tecido aqui, gente, que a gente vai usar para as manguinhas, para o babado das manguinhas, eu não sei o nome, eu pesquisei, mas não achei o nome. Inclusive, se você souber aí, pode deixar aqui nos comentários, pode nos avisar, tá? Eu comprei ela no saldo, até fiz um vídeo, né? Que o vendedor não soube me passar o nome desse tecido, mas ele é muito lindo. Ele é tipo aquele tecido de fazer fralda de bebê, sabe? Só que ele é... tem os desenhinhos bordadinhos, é lindo, lindo, lindo. Pra fazer vestidinho, pra fazer roupinhas de bebê, roupinhas pet, é maravilhoso. Então, se você souber o nome, deixa aí pra gente, tá? Então, a gente vai usar esse tecido pra fazer os babadinhos, tá? E malha leste e malha PV, tá bom? A gente também vai usar um pedaço de ribana, tá? Ah, gente, vamos brincar bastante com as cores. Essa peça, o bonito dela é a jogada de cores, tá? Dica pra vocês que estão fazendo roupas pet, cores, estampas, sempre usem bastante cores, sempre usem estampas e cores da moda. Muitas dizem, ah, mas eu não tô vendendo. Às vezes é a forma que você tira a foto da tua peça também. Bater uma foto, enfeitar um cenário pra você tirar uma peça, isso faz com que o cliente queira aquele produto. Ele vai ver... Hoje em dia, a gente está na pandemia. Então, o cliente tem que olhar a foto no teu Instagram, no teu Facebook, ou aonde você anunciar, e querer aquele produto, né? Ele desejar aquele produto. Então, você tem que tirar uma foto muito bem, bem tirada, bonita, né? Se você puder usar, colocar bastante cores, bastante coisa, assim, pra você tirar a foto, melhor ainda, aproveita a luz, luz do sol, cenário. Usa brinquedos, bolas, brinquedos de criança pra colocar no cenário. Eu uso bastante isso, tá? Então, e cores? Você tem que usar as cores de roupas infantil pra fazer a tua peça, tá? Você tem que lembrar que o papai e a mamãe de pet quer vestir o bebê com roupas bonitas, né? Com cores que combine com cores bonitas, né? Não adianta você ter uma modelagem ótima, você saber costurar maravilhosamente, e você só fazer roupas escuras, roupas com cores apagadas. Isso não vai chamar a atenção do teu cliente, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? É o nosso babado da manga, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? É a parte da nossa frente com a parte das nossas costas, tá? Essa aqui é a nossa frente. Você vai cortar uma vez dobrada. E essa aqui é a parte das costas, né? Você vai cortar uma vez dobrada, tá? O nosso filete você vai usar o que precisar aqui. A gente vai usar o filete na cava da manga, né? Na cava do bracinho e na barriga, ok? Então, vamos fazer a nossa peça. É rapidinho, é do estoque. Você pode fazer 100% na reta, ou pode fazer os acabamentos da overlock ou usar a zigue-zague, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. A gente vai começar com a nossa manga, tá? A nossa manga, aqui, ela já diz. Você vai franzir ela aqui, ó, na parte redonda, tá? Franzir ela aqui, ó, na parte redonda. Aqui você vai dar uma limpeza, né? Uma limpeza na overlock. Vai passar uma costura na overlock. Se você não tem overlock, você pode fazer a bainha dela aqui, tá? Franzir aqui, fazer a bainha aqui, tá? Ou passar só uma limpeza na overlock. Você pode estar usando o renda aqui também, tá? Vai ficar muito lindo, tá bom? Então, bora lá. Eu vou na overlock, passar a limpeza aqui e franzir aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá? Eu faço esse franzido na overlock. Você pode fazer o franzido aqui na reta mesmo ou até mesmo na mão. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Tem um vídeo no grupo de alunas, né? Onde eu ensino como é franzir na overlock, tá? Se você tá assistindo aqui no YouTube, dá uma procurada aqui no nosso canal. Você vai achar. Franzindo na overlock, você vai achar o nosso vídeo aí. Se você está assistindo aqui no nosso curso, você dá uma olhada lá em Dicas da Sheila, no nosso grupo no Facebook, o grupo de ajuda, né? O grupo de alunas, Dicas da Sheila. Lá vai ter um vídeo mostrando como franzir na overlock. Tá bom, meus amores? Eu vou lá e já volto, ok? Então, aqui, feita a limpeza aqui e franzido aqui em cima. Ficou assim. Os nossos babadinhos da frente. Agora, vamos pegar a nossa costa e a nossa frente, tá? Nossa frente e as nossas costas. Não é uma regra, né? Você pode cortar a frente de uma cor e as costas aqui de outra. Mas, na minha opinião, fica mais bonito assim. A frente, essa parte das costas e essa parte da frente da mesma cor, tá? Mas, como eu disse, não é uma regra. Então, aqui é nossas costas, aqui é a nossa frente. A gente vai pregar ombro com ombro aqui, tá? Ficou assim. Gente, pode ir na overlock e fazer o acabamento na overlock, tá? Caso você não queira ir na overlock e fazer o acabamento, não é necessário. Ok? Agora, vamos pegar a nossa manguinha, tá? Tem uma parte da nossa manguinha que tem um biquinho. Cadê a nossa manguinha aqui? Ó, que tem esse biquinho aqui. Então, essa parte, esse biquinho, tem que vir aqui na frente, tá? Então, a gente vai colocar esse biquinho. Vai achar aqui qual é a parte que tem o biquinho da nossa manga. Essa aqui. E você vai pegar ela aqui, tá? Aqui. Vai achar um meio, tá? Meio, meio. Esse meio aqui, tem que vir aqui no ombro, tá? Aqui no ombro, é onde vai vir o nosso meio da nossa manguinha. Assim. Já pode colocar um alfinete, pra você saber que aqui é o teu meio. E aqui, você vai entregar a tua manguinha, tá? Vamos lá, então. E aí, você vai... Assim, ok? Pregamos uma das manguinhas Vamos já colocar a ribana aqui em cima Pra gente fechar esse ombro ali e pregar a outra manga, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro E vamos abraçar aqui o nosso decote, tá? Ó, ok? Esse aqui você poderia ter feito antes, tá? Antes de pregar a manguinha, tá? Pulei esse... Dá uma leve puxada, tá? Não fica puxar muito Tá? 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 Os vídeos que a gente tem aqui no canal, os moldes, a modelagem, está à venda lá no nosso site, tá gente? Lá no nosso site www.animaniapetmolde.com.br Caso você queira adquirir, às vezes você olha uma peça aqui e pensa como que eu vou fazer. Eu vou comprar essa modelagem, né? Então, você vai até o nosso site, tem o link aqui embaixo, e lá você digita lá na pesquisa do site o nome da modelagem que você quer. Nesse caso aqui, é a blusinha ciganinha. Você digita lá e você já consegue adquirir essa modelagem completa lá, ok? Então, aqui a gente pregou a ribana. Agora, a gente vai juntar os ombros aqui, tá? Aqui, ribana com ribana aqui. Joga a sobra pra baixo, tá? Se sobrar, é pra baixo que você vai jogar a sobra, tá? Vamos cortar o excesso. Caso você queira passar na over, fique à vontade. Então, aqui já estamos com o decote pronto. Agora, vamos colocar a outra manguinha, tá? O biquinho tem que ir aqui na frente, tá? Acompanhando aqui, ó, tá? Aqui, se você quiser fazer um pique, você faz. Meio da nossa manguinha, é aqui o meio. O meio você vai colocar aqui, no nosso ombro. Coloca um alfinete pra não sair do lugar. E vamos colocar daqui. Que fique na mesma altura. Se você quiser fazer uma medida aqui, um pique, fique à vontade. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Aqui também, você dá uma olhada, confere se tá na mesma altura, tá na mesma altura. Crosse, prossega. Tá assim. Ok? Agora, vamos pegar o nosso outro molde. Esse aqui. Vamos colocar as nossas manguinhas aqui pra dentro. E o nosso molde, ele tem que vir aqui, ó. Colocamos as nossas manguinhas aqui pra dentro. E... Essa modelagem aqui, ela tem que vir aqui, ó. Ela tem que vir aqui, ó. Aqui... 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 E... Aqui. Fazendo isso aqui. Ok? Ó. Essa parte aqui, aqui... Essa parte aqui, aqui... Vai vir aqui, aqui... Vai vir aqui, aqui... E aqui... Ok? Ó. Vai vir aqui, manguinha pra dentro. Esse vai vir aqui, ó. Esse vai vir aqui, fazendo essa curvatura aqui, tá? Mesma coisa desse lado. Vai fazer... Essa costura aqui, ok? Daqui, aqui, ó. Desde aqui. Bora lá, então. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. Não puxa nenhum tecido, nem outro, tá? Parece ser complicado, mas não é Parece que não vai dar certo, mas vai Fica lindo, vocês viram ali no começo do vídeo, né? E como eu tava falando A modelagem, se você quiser adquirir, é lá no nosso site, tá? Também tem os nossos grupos, nossos grupos online, né? Que as modelagens que passam aqui uma hora ou outra Acaba aparecendo lá nos grupos também, né? Modelagem completa Tem o grupo online costurando modapete com Sheila Ferreira E o nosso grupo temático, né? Onde a gente posta só modelagem temáticas, né? Vale muito a pena Pra entrar, R$ 35,00 E os próximos meses Os próximos meses é Um online, costurando modapete com Sheila Ferreira R$ 25,00 E o temático E o temático, R$ 15,00 Todo mês, no online, é duas modelagens De roupas Convencionais, como essa aqui E no temático É uma modelagem de moda De temas, né? Moda, nome já disse tudo Temático Então, um lado Já foi Como eu disse, parece que não vai dar certo Mas não te preocupa que dá super certo Olha só Agora, é o outro lado Mesma coisa, tá? Mesma coisa Manguinha pra dentro E vamos seguir aqui Costurando aqui Ok? Aqui Aqui Vamos seguir aqui Bora lá, então Não tem segredo E se acaso O molde já passou No grupo temático Você consegue comprar A grade dos moldes Que passaram no grupo temático Ou no grupo online Com um valor Mais em conta Pra quem Está lá Participando do grupo temático E o grupo online Então vale muito a pena Se quiser participar É só me chamar aí Ok? Só deixar um Eu quero participar do grupo Dos grupos do WhatsApp Dos grupos mensais E a gente entra em contato com você Tenho certeza que você vai amar A gente entra em contato com você A gente entra em contato com você Então, tá aqui Prontinho Não é necessário ir na overlock Eu vou só pra dar acabamento Você pode fazer com a zigue-zague ou deixar assim mesmo, né? Aqui você já poderia colocar o nosso, nossa ribana aqui Nos, nas cava E fechar os lados Mas, eu vou até o overlock pra dar acabamento aqui E já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, aqui Fizemos o acabamento, tá? Olha só Que bonitinho que já tá ficando Agora a gente vai passar ribana aqui, tá? Nas cavas da manga, tá bom? Nas cavas Do bracinho, da patinha, né? Então, aqui Dobro uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E uma vez No meio, né? Mas antes de você dobrar no meio Você abraça aqui, ó Tá? E dobra no meio, tá? Dá uma leve puxada Não muito, tá? Porque a cava já é Damanho bom Tenho certeza que essa peça vai fazer muito sucesso aí no teu ateliê É uma modinha pet, né? É modinha esse aqui, tá? Não é uma peça básica É uma modinha Como nós temos as nossas modinhas, né? As nossas blusinhas Aqui no sul a gente chama de modinha Então, também tem as modinhas Para os pets Mesma coisa aqui, tá? Uma vez no meio Outra vez no meio Dó Mesma coisa aqui, tá? Dobro uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E uma vez no meio Abraçando aqui A nossa peça, tá? Aqui Aqui Outra vez Então, aqui Passamos a nossa ribana Agora, vamos fechar o lado aqui, tá? Ó Ribana com ribana aqui Aqui Ribana com ribana aqui Aqui a gente vem até aqui, tá? Agora lá E vai Faz o contorno certinho, tá, gente? Então, fechamos o lado aqui Eu vou até no overlock Passar o overlock aqui E já volto pra mostrar pra vocês E já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou, tá? Se você não tiver o overlock Se você não tiver overlock É só tirar o excesso Passar uma zigue-zague Ou tira o excesso Deixa assim mesmo Tá bom? Já voltamos Passado o overlock Vamos Passar a ribana Ribana aqui, tá? Agora aqui Aqui na barriga Ok? Bora lá, então Ribana na barriga A gente vai passar assim, tá? Só dobra uma vez no meio E vem passando aqui Ok? Não precisa puxar, tá? Não há necessidade de puxar ela Se você quiser colocar uma sainha aqui Pode pôr uma sainha Aí A criação Fica a critério de vocês Dá pra fazer muitas coisas lindas Com esse modelo Fica a critério de vocês 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 Passamos a ribana aqui Vamos ao overlock Da acabamento Aqui na ribana E já voltamos Pra fechar o lado E terminar a nossa peça Aqui Passado o overlock Vamos fechar O lado Ribana por ribana aqui Arrematar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Arrematado aqui Arrematado aqui Vamos passar Um acabamento no overlock Um acabamento no overlock Pra terminar A nossa peça E está pronta A nossa peça Vamos virar ela O lado direito As manguinhas E aí E a nossa peça Ficou pronta Ficou pronta Ela veste muito bem Maravilhosa Com uma sainha A sainha jeans Está colocando lacinho Né Mas ela Por si só Já é uma peça Bonita Né A gente Fez Outros tamanhos Né Pode abusar Nas cores E ficou assim Então o vídeo de hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado E eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então bora fazer Muitas roupas Pet Bora Caprichar aí Nos modelitos Pet Tá bom gente Lembrando Que se você quiser Adquirir as modelagens Que é passada Aqui no nosso canal Que tem um vídeo Aqui no canal Se já tem vídeo Aqui no canal Já tem essa modelagem Lá no nosso site Está disponível Lá no nosso site Para você adquirir Tá bom Então é www.animaniapetmolde.com.br Entra lá Dá uma conferida Se você estiver procurando Por uma modelagem específica Você vai lá Em pesquisar No site Tem uma aba Pesquisar Vai lá Coloca o nome Da modelagem Que você quer E você vai encontrar Tudo que você pensar Em modelagem pet Cama Roupa Sapato Calcinha Sunga Tudo Tudo que você imaginar De modelagem pet Animaniapetmolde Tem pra você Tá bom Em todos os tamanhos Tá Porque o nosso diferencial É os tamanhos Do recém-nascido Dos bebezinhos Mini Minúsculo Mini, mini, mini Ao gigante Aquele grandão Tá bom Então vai lá Dá uma conferida Lá E se você quiser Conferir os nossos cursos Também tem aqui O link Os links dos nossos cursos Tá tudo aqui Na descrição do canal Tem o link do site Aqui também Tá bom Se você quiser Entrar nos nossos grupos É só você Me chamar No whatsapp Tá aqui O meu número De whatsapp Ou o meu e-mail Chama lá Sheila Eu quero participar Dos grupos Me explica Como que funcionam Os grupos Tá E também Você pode deixar Aqui nos comentários Eu quero saber Como que funcionam Os grupos Eu quero participar Dos grupos E eu vou estar Te chamando Para conversar E te explicar Tudo certinho Como que funcionam Os nossos grupos Pagos mensais Que você adquire Que você adquire As modelagens No grupo online Duas modelagens mensais No grupo temático Uma modelagem Por mês Tá bom Então beijinhos Para vocês que torcem Por mim Tchau Tchau Até a próxima Eu amo muito vocês Beijos Tchau Até a próxima Fique com Deus Tchau 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 Tchau